Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassageseaéreas.com.br e no dia de hoje, dia 12 de março de 2022, eu vim aqui como sempre te passar as melhores ofertas de pacote de viagem pra você comprar no dia de hoje. Hoje nós temos aí o pacote Paris mais Roma com 8 diárias valendo a pena de mais aéreo por apenas R$ 1.999. Fica comigo nesse vídeo, vou te explicar como é que funciona, vou te mostrar algumas dicas aqui, alguns macetes pra você comprar pacote de viagem com preço muito barato. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassageseaéreas.com.br ainda, se inscreva agora, todos os dias eu dou o meu melhor aqui pra te passar claro essas informações sempre em tempo real e com, claro, a primeira mão sempre, sempre a primeira coisa que você vai ver vai ser aqui no meu canal, então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os pacotes de viagem e a primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar o meu site. Meu site é o descontopassageseaéreas.com.br site oficial, onde todos os dias eu coloco essas informações em tempo real pra você, tá? Hoje a gente vai falar sobre o pacote aqui de Paris mais Roma, vou falar outros pacotes também e você pode clicar também no primeiro link na descrição do YouTube que vai cair aqui. Grande Estrela do Dia, pacote Roma mais Paris, 8 diárias, R$ 1.999,00. Só você clicar aqui no clique aqui e comprar, tá? Muito tranquilo, muito barato, muito fácil de fazer acontecer, tá? Pacote da Hub extremamente tranquilo, extremamente confiável. Todo mundo compra aí na Hub mesmo, tá, pessoal? Muita gente me pergunta onde eu compro. Eu compro na Hub mesmo. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar que é confiável assim, tá? Em segundo lugar nós temos o pacote Playa del Carmen, 2023, 2024, R$ 1.799,00. Temos o pacote Los Angeles também, top de linha, por R$ 1.399,00. E por último o pacote Tailândia, 2024, Bangkok mais Pucket com 8 diárias e aéreo, né? Por apenas R$ 2.259,00. Esses são os melhores pacotes desse sábado que eu indico pra você dar uma olhada. Todos os links estão aí, tá? Você pode clicar, dar uma olhada nas fotos, dar uma olhada se é mesmo pra você, né? E comprar, tá? Os preços em si estão muito bons. Você não acha outro preço tão barato como esse aqui no Brasil, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Um sábado, um final de semana perfeito pra você. Belezinha? Um forte abraço e até mais! 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 Obrigado.